O homem de 26 anos é suspeito de ter furtado alimentos em uma casa localizada na Via Centenária. Na hora do flagrante, o suspeito contou que estava há dias sem comer, assim como a mulher e os sete filhos, um deles um bebê de 28 dias. Os policiais militares que atenderam a ocorrência e até mesmo a vítima do furto ficaram comovidos e acabaram doando alimentos à família. O homem foi solto e vai responder ao inquérito em liberdade.